E aí, sejam todos bem-vindos, galera, ontem do canal Yushika The Farm Simulator 19 E terminando o nosso episódio 147 aqui da nossa série aqui da Fazenda Porto Barrinha Galera, tô aqui com a minha Scania na boiadeira, tô saindo agora aqui do Curral dos Animais, né No último episódio dessa série, galera, pra vocês que não acompanharam, a gente comprou nossas primeiras vacas aqui da nossa fazenda E bom, gurizada, vocês inscritos gostaram muito das minhas ideias, tá? Muito obrigado a todos vocês que curtiram Então, gurizada, nos próximos episódios aí, quando a gente conseguir uma bela grana aí A gente vai tá comprando os maquinários pra trabalhar aqui com as vacas, beleza? A gente vai tá comprando dois tratores, provavelmente, tá? Dois tratores aí de pequeno a médio porte, beleza? Pra tá trabalhando com o que, galera? Com a FL ali pra dar comida pras vacas, água, essas coisas, entende? Então, a gente vai ter que comprar dois tratorezinhos, beleza? Mas, assim, vão ser tratores não muito grandes, beleza? Tratores ali que aguentem puxar o transbordo, tá bom, tá? Então, muito obrigado a todos vocês, galera, que acharam bem legal a minha ideia aí de comprar as vacas aí pra fazenda Beleza? Então, no episódio de hoje a gente vai finalizar de plantar o nosso milho pra fazer a silagem, né? Então, temos que ir lá pra fazenda rapidão, gurizada Abrir o portão aqui, né? Abrir o portão e fechar, gurizada Porque senão depois deixa o portão aberto, reclamam, né? O bom é que eu me fechei pra dentro do rosto Não, 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 não Que fase, gurizada Bom, mas é isso aí, gurizada Vamos que vamos A estrada aqui, né, galera? A ponte, na verdade, dessa estrada aqui não é das melhores Por exemplo, no último episódio a gente sofreu pra transportar as vacas Pra passar aqui, gurizada Não foi fácil não, hein? Olha o estado da ponte, ó Então É um estado de calamidade pública, assim, se puder se dizer, gurizada Olha aí O para-choque da Scania já era, hein? Não Vou ter que mandar na oficina essa Scania aqui, trocar o para-choque, né? Pelo amor de Deus Vamos ver se o governo vem aí e faz uma ponte nova, gurizada Mas é isso aí, galera Vamos que vamos Gurizada, pra você que não me segue lá no Instagram A gente tá com a meta de chegar aos mil seguidores até no final do ano Então se você não me segue lá, me siga lá pra gente chegar logo Aos mil seguidores, né, moçada? Bom Virar a voltinha aqui, né? Tudo de boas Também, lembrando, né? A todos vocês, a gente tá postando Tentando, assim, postar um vídeo por dia lá no nosso canal de futebol, né? A gente tem meu canal de futebol É, canal de futebol Tem de tudo lá, gurizada, no segundo canal Então se você não é inscrito lá no segundo canal, se inscreva Tô trazendo diariamente Forza Horizon 5 Vou trazer Eurotrick pra vocês lá também E em alguns outros jogos, tranquilo Não foi fácil finalizar de plantar a soja, gurizada Nossa senhora Faltou semente nas plantadeiras com tandem As plantadeiras com tandem, aquele tandem ali que a gente tá usando é ruim, gurizada É lento pra virar a volta Nossa Foi sofrido Mas finalizamos de plantar, né? Então isso que importa Tá lá em cima o nosso volta, ó Uma plantadeira e o tandem Mas assim Não sei se a gente vai manter esse tandem por muito tempo, moçada Tô com a ideia de pegar uma plantadeira maior Entende? Só ela, hein No caso, sem o tandem, né? Eu acho até que a maestria é mais vantajoso Mas É claro, temos que ver também se vale a pena a gente fazer isso Ou é só, tipo, um passatempo E não vai adiantar nada pra fazenda, né? Tá bom Vamos pegar uma caminhonete Vamos lá finalizar de plantar aquele milho E é isso aí, hein? Aqui, gurizada, aqui não é fácil deixar o funcionário plantar, hein? Os carinha realmente não Não vai, moçada Eu coloco eles no funcionário O trator Ele, tipo, ele vem, né? E volta E quando ele chega lá em cima ele já para de trabalhar Mesmo que tu coloque ele ao contrário, gurizada Vamos supor De assim, né? De atravessado Ele Chega lá embaixo, ele para, entende? Então Se tu coloca ele lá embaixo Ele sobe e desce E quando ele chegar lá embaixo, ele para Então Resumindo Vamos ter que nós plantar aqui Sem Chor Como é que é? Sem Chor Sem Vela Acho que é que se diz Ah, nem lembro, gurizada É cada ditado também, né? Que pelo amor de Deus Bom, mas vamos lá, né? Vamos plantar o nosso milho Lembrando que esse milho aqui, moçada Vai ser o milho Utilizado para fazer A nossa silagem, hein? E vocês viram que é longe Aqui Da lavoura até lá nas vacas, né? O que a gente vai fazer? A gente vai Colocar essa silagem em cima de uma carreta Alguma coisa E vai transportar para lá, entende? Então Vai ser bem Louco essa Silagem aí que vem Pela frente Da alguns dias, gurizada Pode ser Claro que essa silagem Talvez se inicie amanhã Talvez eu não Na verdade eu não pretendo Gravar Passando ureia Ou fertilizante Nesse milho, não, gurizada Então Pode ser que amanhã A gente comece a colheita A fazer a silagem Na verdade já, tá? Pode ser que sim Não garanto nada a vocês Porque assim Às vezes eu garanto uma coisa E no outro dia eu faço outra, né? Então é melhor eu não garantir nada E gurizada Tô comendo uns docinhos aqui Já falei pra vocês nos vídeos passados Uns docinhos Ban Cê é louco Então Curta uma preantinha aí Que eu vou comer, gurizada Pensa num piloto Morto de fome, né? Mas aí sim A gente tem essa cana aí Pra tá colhendo também, né moçada Só que a cana demora um pouco, né? Pra gente colher Porque a gente precisa Reformular a frota, né? Precisamos comprar transbordo Pra caminhão Transbordo pra trator Comprar trator Pra mexer com a cana, né? Pra transportar, né? Os transbordos Então, resumindo Vai uma grana violenta E a gente não tem essa grana, né? Então vamos ter que Esperar aí Colher soja Fazer silagem primeiro Pra depois a gente ver Se a gente consegue Realmente comprar Esses tratores de volta Transbordo Pra gente poder Fazer A colheita da cana, né? Estava pensando A gente não vai demorar O vídeo inteiro pra plantar, né? O que a gente vai fazer depois? Pois é, né? O Rian não pensou nessa questão Antes de começar a gravar o vídeo Mas beleza Rian e sua lerdeza Às vezes em quando É Violenta, gurizada E aí, gurizada? Na cidade O ano que vocês estão assistindo Esse vídeo Tá chovendo? Tá aqui no Rio Grande do Sul Tá chovendo, gurizada Começou a chover De manhã cedo Aqui na Ah, eu tô gravando Esse vídeo aqui Quinta-feira Beleza, gurizada? Aqui tá chovendo Então Provavelmente vai amanhecer Chovendo Sexta-feira Comente aí Se vocês inscritos Quiserem É claro, né? Tchau 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 Eu acho que esse Desculpa, gurizada Eu acho que esse Arremate nosso Vai ficar meio errado Em duas passadas E arremate Mas eu tenho que fazer Umas três passadas Acho que o espaço Ali do arremate Em abaixar a plantadeira Fica muito grande Mas Eu espero Até que não Bom, eu acredito Que agora Eu posso ir lá Pegar E já vim fazendo Arremate E pego essa parte Aqui Nessa Essa passada Beleza É bem isso aí Mesmo que eu vou fazer Gurizada Então Já vou pegar aqui Já vou virar Pra fazer A questão do arremate Beleza Opa Opa Peraí que eu já deixei Fai aqui Sem querer Não, deu certo Bem sério Tinha uma passada Nesse pedaço Que eu deixei Ali em cima Vai dar umas três passadas Por caso Que foi o funcionário Que deixou A separação Do arremate Aí É Gurizada Duas três passadinhas Deu bem certinho Agora A gente vai lá Termina De fazer o arremate Lá em cima E pronto Finalizado O plantio Do nosso milho Pra silagem Só fazer Aqui Para virar O desenho Do solo Ficar bonitinho E é isso aí Moçada Mais um plantio Na nossa fazenda Finalizado Com sucesso Agora É só esperar Esse milho Crescer E a gente Poder fazer Silagem Já Talvez No episódio De amanhã Então Belezinha De show De a plantadeira Não Beleza Eu desligo a plantadeira E desligo o trator Meu Jesus Amado Pensa Num funcionário Não Gurizada Não Eu vou desligar a plantadeira Beleza Aperto no botão Que desliga o trator Aí vai Eu vou dizer o que Gurizada Vou dizer o que Eita Nós Vai dar Bio aqui Ela vai enroscar Não Mas o bom do Rio É que virou a volta Em cima Da Da Railux Merece ter uma print Isso aqui Vai dar uma print Legal Railux Ali Show Ficou show De bola Essa print Caraca Não estava pensando Nisso Gurizada Eu estava olhando Uma coisa Que quando vi Estava em cima Da caminhonete Fazendo a volta Mas tudo bem Legal os prints Deixa eu dar um ré Aqui agora Eu não dobro Essa plantadeira Para guardar Gurizada Por causa Que ela Fica bugada Se tu dobra Aí eu deixo Aberta mesmo Ela passa Na porta Do galopão Então Não tem necessidade De ficar dobrando Tem um pedaço Aqui Sem plantar Ô louco Agora que vi Aí ó Agora sim Agora tudo plantadinho Já plantamos O campo Lá em cima Plantamos O campo Aqui embaixo Plantamos Esse Plantamos Esse outro Aqui Beleza Esses quatro Campos Que a gente Tem Então Está Finalizado Moçada Amor O campo Aqui Amor Amor Eu só não sendo que vou guardar essa plantadeira cutândem ainda, gurizada O resto Tem todos seus lugares, né? Agora a plantadeira cutândem Ainda não sei, hein? Opa, peraí, eu achei que tinha entrado já a plantadeira pra drento aqui do galpão Tá virando a volta já, hein? Bom, vou virar a volta aqui drento pra guardar a laderrela lá no cantinho, né? Talvez eu tire o túndem e guarde as duas plantadeiras, as três plantadeiras, uma trada outra, né? Acho que fica melhor, aí eu posso deixar os tratores aqui drento Sem problema algum Aí, beleza Deixar esse trator aqui Aí mesmo, gurizada, eu podia ter guardado o derrê, né? Pra ficar mais bonito, mas beleza Bom, então Vamos fazer assim, ó Vamos tirar o túndem das plantadeiras, tá? Aí, beleza Esse túndem aqui eu posso levar lá atrás Já tem até o lugar onde eu vou deixar esse túndem aqui Eu poderia guardar ele inteiro ali drento, gurizada, a colheideira? Poderia, mas Pra não ficar ruim Ah, aqui vai ficar ruim, hein? A minha ideia não foi da melhor, não Tá, não, não dá pra guardar o derrê aqui, ó Esse túndem é louco, gurizada, é louco Olha lá, ó Meu Jesus Beleza, vou deixar o túndem aí Se ele parar quieto aí, na verdade, né? Parou Agora eu guardo uma plantadeira por vez E a gente coloca as duas uma atrás da outra Atrás da plantadeira vermelha E vai ficar bom Eu acredito que fique bom, né? As plantadeiras estão cheias, né? Eu tive que abastecer pra poder finalizar de plantar o soja ali antes Opa Devagarinho, senão nós vamos subir em cima do outro trator ali, né? Com a plantadeira, gurizada Eita, meu Deus Meu boneco aqui com speed player 600 por hora, hein? Na curva Imagina na reta Favar esse trator aqui também Se vocês escutarem alguma interferência, foi mal, gurizada Foi, olha o telefone aqui E veio a mensagem bem na hora Se deu interferência aí, foi mal, gurizada Aí, ó, beleza A plantadeirinha lavada Vamos estacionar lá atrás Bom, vou deixar de pé, né? De pé Erguida De pé Beleza Deixar erguida a plantadeira, né? Pra não Mesmo com os calços ali Ela vai pegar no piso do barracão Tragar o piso do barracão ainda, né? Então Deixar de pé mesmo Erguida, não é? Oxe Essa é a questão Nunca vou guardar aquele caminhão boiadeiro também, gurizada Ah, já sei lá no fundo, ó Eu tenho até uma ideia Bom, vamos lavar essa plantadeira também Bem E aí, ó, moçada, ó, tudo limpinho, já vou aproveitar, já vou lavar esse trator aqui, esse T7, né, tá sujo também o nosso T7 aí Esse T7 eu acho que eu vou levar lá pra trabalhar com as vacas pra fazer a compactação da silagem, hein, né, é uma boa ideia Porque as com trator grande, né, acho que daria bom Vamos ver, vamos lavar nossa calcariadeira aqui Virtus também, né, da Bandeirante 15 mil quilos, por exemplo, essa calcariadeira grandona, hein, tá louco Bom, beleza, acho que tá bom Vamos lavar aqui o nosso CTR também, o nosso tratorzão da John Deere aí, que trabalha aí só com FL, né, e com a bazuca, né, lembrando Tem mais a bazuca aí, que é o serviço dele, né Beleza, gurizada, aí, ó No lavadinho, vamos estacionar essa outra planta dele aqui atrás também Acho que ele tá bom, né, nossa senhora Aí, ó, tá bom Ó, ó, bem gurizada Agora estaciona os dois tratores de Ré aqui, ó A gente não vai usar aquela carroceria lá mesmo, da Scania, então Dá pra deixar lá atrás sem problema E é isso, ó Tacionar esse aqui de Ré também Fazenda organizada, gurizada Bom, já vou pegar essa Scania Já vou guardar também, que agora eu já tive até a ideia do que eu vou guardar, então Pra eu não me esquecer, né, por causa que a memória não é uma das melhores Vou colocar ela de Ré entre as plantadeiras lá, gurizada, ó Bom, aí não vai atrapalhar em nada, eu acredito, né, gurizada Aí já ficou bom, hein Mas, galerinha, era isso por hoje, então Espero que vocês inscritos tenham curtido o nosso episódio Se vocês curtiram, é claro, não se esqueçam de deixar o like Se inscreverem no canal E é nóis, galera Forte abraço a todos Fiquem todos com Deus É nóis, valeu Falou, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau